Os bancários já decidiram, vão cruzar os braços. A paralisação começa na terça-feira e não tem previsão para terminar. Mais informações com o Júnior Rocha. É isso mesmo, e é bom lembrar que nesse mesmo período do ano passado, os bancários paralisaram os atendimentos por sete dias. Dessa vez, as reivindicações são muitas, começando pelo reajuste salarial de 16%, um 5,7% de aumento real, pagamento de participação nos lucros e resultados das empresas no valor de três salários mínimos da categoria e mais R$ 7.246. Pedem ainda o piso no valor de R$ 3.229. A contraproposta dos bancários foi um reajuste de 5,5%, abandono de R$ 2.500. O piso, portaria, escritório, caixa e tesouraria, cada um com seus valores após 90 dias. Além desses reajustes, eles também pedem uma melhoria nos equipamentos de segurança e mais vigilantes. Volto com você no Júlio Estúdio, José.